hoje pessoal eu vou preparar pamonha na travessa pessoal essa receita fica uma delícia e eu vou fazer com o milho de latinha vamos a prepara vamos colocar aqui três ovos inteiros duas latinhas de milho escorrido de latinha vou acrescentar dois copos americanos de leite aqui tem dois copos o copo americano pessoal é esse daqui ó tá e eu marquei ele até aqui na risca certo eu vou acrescentar também dois copos americanos de açúcar como eu falei pra vocês eu medi até na risca tá bom meio copinho né americano de fubá tá bom aqueles mais fininho um pacotinho de queijo ralado e vou acrescentar a gente duas colheres de sopa de margarina você pode estar colocando a manteiga agora vamos bater tudo muito bem por cinco minutinhos e prontinho pessoal agora vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó e vou bater mais um pouquinho só para misturar um tem uma travessa com margarina agora eu vou despejar os ingredientes se você não tiver uma travessa pode ser em forma normal que você tiver aí agora eu vou levar no forno pré-aquecido 180 graus e já volto com vocês e prontinha nossa pamonha de travessa pessoal fica uma delícia eu vou cortar um pedaço para vocês ver como que ficou gente aqui no meu forno ficou assando mais de uma hora aí varia de forno para forno tá bom mas fica uma delícia gente sensacional pessoal se você gostou dessa receitinha deixe seu joinha compartilhe em suas redes sociais se você é novo por aqui é só se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novas notificações e até o próximo vídeo tchau